Eita glória a Deus Chegando aqui em Santo Inês Vim buscar aqui meu cunhado e Pra retorno médico Aproveitei, encontrei aqui um facão bom Aí dei uma geral no quintal E agora Tô fazendo um fogo ali, queimando tudo Lembrando os tempos Em que eu fui peão Saudade, saudade E eu não tô não Mas também bem sei Que em Cristo Jesus Nós não podemos perder a oportunidade Para pegar um facão E fazer a boa obra Porque eu tenho certeza Que nós fomos chamados para a boa obra Chamados para servir em todo o tempo E em todas as oportunidades Valeu? Glória a Deus pela minha vida Glória a Deus pela sua vida Glória a Deus por nossas vidas Pelo privilégio que temos de estar em Cristo Jesus Amém Lembrei de uma pessoa hoje aqui Peguei o facão Comecei a tirar aqui o excesso Limpei todas as árvores Aqui os troncos Limpei tudo aqui Cortei tudo E agora Fiz um foguinho aqui Pra ir queimando devagarinho Eu puxei não sei quem Fiz um foguinho aqui Até a próxima